Aconteceu hoje de manhã em frente à prefeitura, foi um protesto organizado por ex-funcionários do grupo Marquise que foram demitidos. Aproximadamente 300 funcionários foram demitidos depois do fim do contrato que a empresa tinha com a prefeitura para coleta de lixo. Quem acompanhou esse protesto foi a Pauliana Sorrentino. O protesto começou por volta das 8h30 da manhã desta sexta-feira, aqui em frente ao Centro Administrativo Municipal, no bairro de Água Fria, em João Pessoa. A categoria que está reivindicando é a categoria dos trabalhadores da limpeza urbana daqui da cidade de João Pessoa. Pelo menos 300 pais de família estariam ficando desempregados a partir do momento em que houve um contrato emergencial por parte da INLUR, que representa a prefeitura municipal da capital, com outras empresas para realizarem a coleta de lixo aqui na cidade. A gente conversa agora com Radamés Cândido, ele que representa a categoria, o presidente do sindicato. Radamés, esse protesto aqui tem que finalidade? A finalidade de garantir os empregos dos mais de 300 pais de família que ficou desempregado, perdeu seus empregos, trabalhadores com mais de 20 anos de categoria, por conta de uma licitação tumultuada, conturbada e eu posso dizer até toda errada, toda troncha. Essas pessoas chegaram aqui muito cedo, vocês ainda não têm previsão de sair daqui? Temos não. A nossa luta vai ter que garantir o emprego deles. Primeiro porque, nesse contexto, a ELU, através do seu secretário, Lúcio Fabiani e o seu engenheiro, Samir, numa reunião, garantiu que todos os trabalhadores não iriam ficar desempregados. E o que está acontecendo é o inverso. Também a gente denuncia as condições que estão, essas empresas que estão aqui, as três empresas que passaram por esse processo emergencial, não têm condições de fazer a coleta de lixo João Pessoa. Primeiro porque não tem trabalhadores qualificados. Segundo, porque nem caminhões uma delas tem na rua, por isso que está esse lixo amontoando aí nas nossas ruas. E vocês trabalham nessa área há muito tempo e têm conhecimento total da cidade, por isso realizavam esse trabalho de forma tão bem feita. Com certeza, os profissionais e verdadeiros qualificados estão aqui. São mais de 20 anos na categoria. O que está acontecendo, companheiros aí, com 25, corrigiu agora. O que está acontecendo é que essas empresas agora, cinco trabalhadores desistiram, não aguentou, dois desmaiou no trecho. Por conta de que não conhece, não é qualquer um não que chega e está pensando que varrer rua na frente de casa, apanhar e botar o lixinho. É varrer rua na rua? Não é não, é muito diferente. E o secretário precisa entender isso. E o sindicato vai estar disposto a travar uma luta ferrenha pelo emprego desses companheiros e a garantir o trabalho desses outros. Agora vocês estão aqui em frente ao CAM, que é o Centro Administrativo Municipal. Alguém já esteve aqui representando a prefeitura para tentar conversar com vocês? A secretária do prefeito nos atendeu e disse que o secretário de articulação política vai nos receber hoje. Irá ligar para o sindicato, marcar, porque ela disse que ele está em uma reunião com vereadores, aí não pode nos atender. Mas assim que terminar, irá fazer esse contato e compreender o contexto que está existindo. Vocês esperam que a população que também recebe vocês nas ruas, acompanha o trabalho de vocês, possa abraçar também essa causa? Com certeza, porque está aí a situação do lixo na porta de todo mundo e a Elu dizendo que é por conta de calendário ou por culpa de morador que tem que guardar seu lixo. Que guardar? Nunca existiu isso aqui, rapaz. A gente pega o lixo e bota na rua, o caminhão passa e leva, acabou. E os trabalhadores fazem isso, fazem isso com dignidade, com honra e perfeição. Esses que estão aqui, esses que eles demitiram e estão deixando mais de 300 pais de família hoje desempregados. Tá certo, Roda Mestre. Muito obrigada pela entrevista. Boa sorte para todo mundo que está aqui acompanhando. Afinal de contas, precisam do trabalho. Por conta desse manifesto, o trânsito aqui no entorno do centro administrativo municipal precisou ser bloqueado pelos agentes de mobilidade de João Pessoa. Paulo e Ana Sorrentino para o tambal da gente. Não é fácil, né? São mais de 300 pais de família, como ele falou, desempregados, que perderam aí o seu trabalho, a sua fonte de renda. E a gente sabe o quanto que o trabalho é importante, né? Para a dignidade humana, para a pessoa se sentir útil, importante. A gente observa, inclusive, o orgulho que eles têm em desempenhar essa cidade, em saber que esse trabalho faz com que a cidade permaneça limpa e o quanto que isso traz de bem-estar e saúde para as pessoas. Infelizmente, com essa licitação conturbada, como ele mesmo falou, a cidade saiu perdendo, esses pais de família também perderam o emprego. E quando a gente fala em capacidade técnica de uma empresa, como eu falei há alguns dias, é justamente isso, né? Trabalhadores capacitados que foram treinados para fazer esse serviço. São trabalhadores que usam um fardamento e equipamentos de segurança para executar essa função. Tem também o equipamento no sentido do maquinário que precisa ser utilizado numa cidade como João Pessoa para fazer esse tipo de serviço. Enfim, é preciso todo um suporte para que a limpeza urbana aconteça de forma qualificada, que atenda realmente a necessidade da população. E como eles estão denunciando, não só esses pais de família perderam o emprego, mas a qualidade dessa coleta, eu nem preciso falar para vocês, né? Como é que está a qualidade dessa coleta. Porque o problema continua batendo na porta das pessoas. A nossa equipe foi mostrar como é que está a situação, por exemplo, no bairro dos bancários e João Paulo II. Bora ver. A água da chuva escorre pelo meio fio da avenida Maximiano de Figueiredo, no centro de João Pessoa. Navegando no canto da via, sacos de lixo seguem na direção das bocas de lobo. Eles não foram coletados desde o fim do contrato da empresa responsável com a prefeitura de João Pessoa. Chuva e lixo, uma combinação que traz transtornos para os moradores da cidade. E por falar em transtorno, olha a situação dessa calçada na Severino Bento de Moraes, na divisa entre Geisel, João Paulo II e Funcionários 2. É sujeira no meio da rua, cachorro velho, lixo descendo no meio da rua e ninguém toma as providências que tivesse lixo daqui. Quem aproveita a crise é a dona Angelita. Pego latinha, pego prástico, pego ferro, alumínio e comida para os bichos. Os dejetos são abandonados aqui por comerciantes da feira do João Paulo II e dos açougues da região. O abandono não acontece apenas no Geisel, mas em diversos bairros da região sul da capital. Não é só nas ruas por dentro dos bancários, não. Mesmo na principal do bairro, o lixo se acumula. A gente percebe o problema que é, na cidade, uma situação como essa. Inclusive, eu vou pedir para a nossa produção colocar aí na tela o número do nosso WhatsApp que continua à sua disposição para que você mostre como é que está a coleta de lixo no seu bairro. O trabalhador, na reportagem anterior que nós mostramos, falou. O secretário tem dito que é uma questão de calendário, de ajuste de calendário. Será que tem sido assim? Porque a gente percebe que o tempo vai passando, os dias vão passando, mas a coleta continua com problemas aqui na nossa capital. Então, esse número de WhatsApp está à sua disposição para que você continue mostrando como é que está a coleta aí no seu bairro. Vou até mandar um abraço nesse momento para o nosso colega Sávio Romero, que está nos assistindo, ele que passou por uma cirurgia, está se recuperando em casa. E, de casa, ele conseguiu perceber que eu anotei aqui na minha mão o número do nosso WhatsApp.